ZYA 250, Nova TV em Tempo, uma emissora afiliada ao SBT. Último suspeito de matar o sargento da PM há uma semana se entrega à polícia. Marclei Moraes de Souza estava foragido desde sábado. Operação Colusione cumpre 16 mandados de busca e apreensão e 4 de prisão em Manaus. Empresários e contadores são suspeitos de envolvimento em lavagem de dinheiro para o tráfico de drogas. Operação Arquimedes, 22 pessoas são denunciadas por crimes ambientais envolvendo madeireiras e órgãos públicos na região. Na Avenida Constantinonério, o trânsito sofre novas alterações por causa das obras nas passagens subterrâneas. Em Tonantins, vereadora de oposição sofre ameaças por fiscalizar desvio de verbas na gestão do prefeito do município. E quem vai a Parintins tem optado principalmente pela viagem de barco. O motivo? Baixe o custo e contato com a natureza. Isso e mais do Jornal em Tempo desta terça-feira, que começa agora. Olá, muito boa noite para você. Agora há pouco, o quarto suspeito de matar o sargento da reserva da Polícia Militar, Luiz Carlos da Silva, há uma semana, se entregou na delegacia de homicídios. Vamos para lá ao vivo falar com o repórter Valdir Adriano, que tem as últimas informações para a gente sobre esse caso. Pois é, Mariana, boa noite para você, boa noite para todos que acompanham o Jornal em Tempo nesta terça-feira. Aqui na Delegacia Especializada de Homicídios e Sequestros, o Marcley Moraes de Souza se entregou por volta das 4 horas da tarde. E nós já vamos direto conversar com o delegado Guilherme Antoniazzi, que está a par desse assunto desde o começo. Na última sexta-feira, eles foram soltos em audiência de custódia, 3 dos 4 suspeitos, e entre eles, ele já era considerado foragido desde o último sábado. O Marcley foi o último. Fecha esse ciclo de investigação por parte da Polícia Civil. Pois é, a Polícia Civil, desde o início da ocorrência do fato, de forma iminente, prontamente foi atrás dos indivíduos, tentando identificá-los e buscar todas as provas possíveis. Nós recuperamos o armamento, identificamos todos, conseguimos prender todos em menos de 24 horas. Então, o alto de prisão em flagrante foi realizado de acordo com o nosso ordenamento jurídico, o Ministério Público, na audiência de custódia, também queriam sua homologação, sem problema nenhum. E a defesa também nada alegou de problema. Então, para nós revertermos a audiência, o resultado da audiência de custódia, representamos o para-aventivo o mais rápido possível. Tanto é que de manhã, no sábado de manhã, saíram os mandados e a equipe saiu de sair em campo, né? E conseguiu já prender todos os indivíduos, agora estão atrás das grades e irão responder perante a justiça. Pois é, agora, Mariana, o que chama a atenção é exatamente que o Marcley era o que tinha mais passagens pela polícia. No total, 16. E agora, daqui, ele já vai direto para uma unidade prisional aqui da capital. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Valdir. Agora é a 17ª. Que crime absurdo, né? A Operação Colucione, do Ministério Público, com apoio da Polícia Civil, identificou empresários e contadores supostamente envolvidos em lavagem de dinheiro do tráfico de drogas. A operação foi deflagrada por volta de 6 horas da manhã em vários bairros da capital e contou com a participação do Grupo de Atuação Especial de Combate às organizações criminosas do Ministério Público do Estado e policiais civis. O objetivo dessa operação é investigar a participação de diversas pessoas em organizações criminosas com práticas voltadas principalmente para a lavagem de dinheiro, tráfico de entorpecentes, a associação para o tráfico de drogas e falsidades documentais aqui do Estado do Amazonas. As investigações começaram em janeiro, depois que o Conselho de Controle de Atividades Financeiras descobriu que a conta de uma mulher identificada como Luciano Shoa Cardoso, mais conhecida como Estrela, estaria recebendo depósitos suspeitos de empresas de vários estados. Chama a atenção uma coisa, muito provavelmente eles estavam precisando utilizar aquele CPF para alguma movimentação posterior e passaram a utilizar aquela mesma conta recebendo de várias vertentes. Luciana já tem passagens pela polícia por diversos crimes, inclusive já foi apontada como a chefe do tráfico de drogas no Alvorada e era monitorada por tornozeleira eletrônica desde 2016. A mulher foi presa em fevereiro deste ano por ultrapassar o perímetro permitido pelo equipamento. Ela é esposa do narcotraficante Marcos Pará, condenado a mais de 25 anos de prisão pela morte do delegado de polícia Oscar Cardoso. Um dos locais visitados na operação desta terça-feira foi esta casa na rua Samambaia, no bairro da União. A residência pertence a Vânia Ochoa, irmã de Luciana. O local funcionava como uma loja de venda de roupas para lavar o dinheiro do tráfico. Aqui, os policiais apreenderam dinheiro, notebook e outros objetos. A mulher foi encaminhada à delegacia para prestar esclarecimentos. Durante as investigações, a polícia também identificou a participação de empresários e contadores que facilitavam a movimentação do dinheiro e a compra de bens. As empresas que são o foco da nossa investigação são as empresas ligadas ao Instituto de Contabilidade, que são várias empresas, todas possuem o mesmo sócio ou sócios em comuns. Ao todo, foram cumpridos 16 mandados de busca e apreensão e 4 de prisão. A polícia também apreendeu veículos e aproximadamente 5 mil reais em espécie. Já na Operação Arquimedes, que investiga crimes ambientais, 22 pessoas foram denunciadas hoje pelo Ministério Público Federal. No esquema, funcionários do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, o IPAAM, recebiam propina para liberar processos e repassar de forma ilegal créditos virtuais a madeireiras do Amazonas. Estas, com os créditos indevidos, emitiam documentos de origem florestal falsos para o transporte e comercialização do produto no exterior. Em duas fases da Operação Arquimedes, milhares de metros cúbicos de madeira ilegal pertencentes a 63 empresas foram apreendidos em portos de Manaus. Em maio deste ano, 30 pessoas acabaram presas pela participação no esquema criminoso. 14 permanecem na cadeia. Uma delas é o ex-diretor jurídico do IPAAM, Fábio Rodrigues Marques. A decretação da prisão possui pressupostos específicos, justamente para resguardar a investigação, resguardar a instrução processual, a não interferência sobre provas, e por conta disso não houve qualquer alteração fática na visão do Ministério Público Federal que justifique, nesse momento, a alteração das medidas cautelares. Em uma das ações, o Ministério Público Federal também denunciou o ex-superintendente do IBAMA, José Leland Barroso, pelos crimes de organização criminosa e lavagem de madeira. Na denúncia, o MPF sustenta que Barroso teria uma verdadeira parceria criminosa com o ex-superintendente do IBAMA, Noacre. E também, durante as investigações, foi constatado que ele tinha forte ligação com classes políticas, no qual tratava sobre a liberação de madeiras irregulares no interior do Estado, além de pedir apoio dessas classes políticas para continuar no cargo mesmo após a exoneração. A junção dessas provas indiciárias viabilizou uma imputação do crime de obstrução da justiça, e lavagem de madeira, dirigido exclusivamente ao ex-superintendente do IBAMA. Mas essas provas estão devidamente descritas na denúncia do Ministério Público Federal. Todas as ações e processos da Operação Arquimedes, que teve dois anos de investigações, podem ser acompanhadas agora pela população por meio do site www.mpf.mp.br. E olha só, um incêndio em uma oficina mecânica, lá no Jorge Teixeira, destruiu hoje de manhã dois micro-ônibus do transporte alternativo que passavam ali por manutenção. O corpo de bombeiros foi acionado e precisou de três viaturas de combate e 10 mil litros de água para apagar o fogo. A perícia técnica da polícia fará uma inspeção no local para identificar as causas desse incêndio. A seguir, a gente chama a atenção dos motoristas para a nova interdição na Travessa Arthur Bernardes, lá no São Jorge. É depois do intervalo.